Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui na Casa da Roça com esse cenário maravilhoso pra trazer um vidinho que vocês me pediram. Bolo de fubá com coalhada sem glúten. Você pediu? Vídeo feito, gente. Agora é só assar e tomar aquele cafezinho com bolo da tarde. Espero que vocês gostem. Não vai esquecer de deixar o nosso like, de curtir e compartilhar nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? Beijoquinha no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Trazendo mais uma receitinha pra vocês. Hoje nós vamos fazer um bolo de fubá que usa coalhada ou leite azedo, como vocês preferirem. Pra começar, anotem aí os ingredientes. Aqui eu tenho 3 xícaras de fubá, 500 ml de coalhada ou leite azedo. Pra fazer é muito simples. Aqui em casa eu comprei aqueles pacotinhos de saquinhos de leite de 1 litro. Deixei fora da geladeira, nessa leiteira mesmo, de um dia pro outro. E ele já coalhou. Eu recomendo fazer com leite de saquinho ou leite puro de vaca. Leite de caixinha não vai dar certo. Ele tem muito conservante. Nós também vamos usar 1 xícara de óleo, 1 xícara de amido de milho. Como o objetivo deste vídeo é fazer um bolo que não vá glúten, eu estou usando o amido de milho. Agora, quem não tiver problema com glúten, pode substituir pela farinha de trigo. A mesma quantidade, 1 xícara. Eu também vou usar 2 xícaras de açúcar. Nós também vamos precisar de 3 ovos. Aqui, pessoal, eu tenho erva doce. Erva doce, a quantidade é a gosto. E o último ingrediente que nós vamos precisar é fermento. Fermento em pó para bolo. Pra preparar a nossa massa, vamos usar o liquidificador. Vamos por aqui o óleo. Os ovos. A coalhada. O açúcar. Agora nós vamos bater essa mistura. Eu vou deixar aqui do lado o fubá. O amido de milho. A erva doce. E o fermento. Esses ingredientes nós vamos misturar em um bol com a mão. Aí não há necessidade do liquidificador. Eu vou bater por 2 ou 3 minutos no máximo, somente para misturar os ingredientes. Bom, pessoal, depois que nossa misturinha estiver pronta, nós tivermos batido no liquidificador. E eu peguei aqui um bol. Estou usando o bol da minha batedeira, mas pode ser qualquer vasilha grande que caiba a massa. Vamos despejar aqui dentro. Agora eu vou pôr o fubá. Com a ajuda de um fuê. Se vocês não tiver, pode usar uma colher mesmo. Vamos mexer. Agora eu vou pôr o amido de milho. Vamos mexer tão bem. Até incorporar os ingredientes. Você tem que mexer até que não sobre nenhum gruminho do amido de milho. Se vocês tiverem um fuê, ajuda bastante no processo. Mas uns 30 segundinhos mexendo já é o suficiente. Prontinho. A hora que vocês notarem que não há nenhum gruminho, nenhuma bolinha de amido de milho, vocês já podem pôr a erva doce. Aqui eu vou pôr essa quantidade, que eu gosto bastante. Tem aproximadamente uma colher de erva doce. E o fermento em pó. Vamos misturar tão bem. E está pronta a nossa massa, pessoal. Como vocês viram, é bem fácil de fazer esse bolo. Agora é só levar na forma. E pôr para assar. Bom, a minha forma eu untei apenas com óleo. Como eu sempre falo, a forma que vocês tiverem na casa de vocês. Eu só recomendo que não seja uma forma tão alta. E tão estreita, que o bolo vai ficar muito alto. A forma que eu estou usando aqui é uma forma redonda de 25 centímetros de diâmetro. Eu acredito que é uma quantidade ideal para esse bolo. Prontinho, pessoal. Agora é só levar e passar. Forno a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Isso vai depender muito do forno de vocês. Assim que vocês notarem que começa a dourar aqui em cima. Abram o forno, espetam um palitinho ou a ponta de uma faca. Se sair seco, é porque já está bom. Agora eu vou levar para assar. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Até já, então. Olha só, pessoal. Acabei de retirar meu bolo do forno. Acabei de retirar não. Faz uma meia hora que eu retirei. Mas ele ainda está meio... está morno. Mas esse é o resultado final. Bom, pessoal. Agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês. Para a gente ver como ficou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma